Obrigada, Gorete. A Nájula está lá no hospital Natan Portela, no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela. Já trouxe para a gente aqui no começo do Notícia da Manhã os números envolvendo a ocupação dos leitos, mas ela também está com o doutor Noronha, que faz parte do Comitê de Operações Emergenciais e que também analisou os números para que o Estado pudesse, então, com base nos números e no que há de previsão também de aglomerações em virtude do Carnaval, adotar essas medidas de restrição. Nájula, vamos começar essa conversa com o doutor Noronha trazendo essa observação técnica em torno desse momento que passa o Estado do Piauí, que é mais importante também, né? Olhando para a frente, vendo o que ainda pode acontecer em virtude da pandemia. Ok, Nádia. Exatamente como você falou, já está aqui ao meu lado o doutor José Noronha, ele que é diretor do Natan Portela e também membro do COES, Centro de Operações Emergenciais. Bom dia, doutor. Bom dia, Nádia. A Nádia fez essa observação em relação... O que o senhor pode passar sobre essa observação técnica do momento que a gente vive hoje, já com esse olhar para o Carnaval, mesmo com essas restrições? Certo. Bom dia a todos. Então, Nádia, não é só a questão do Carnaval, né? Nós estamos numa situação em que os maiores hospitais do Estado do Piauí estão com taxas de ocupação em seus leitos de UTI de 80%, 90% e até 100%. Nós tivemos alguns dias que tivemos 18 pacientes em fila da central de regulação, que foi um verdadeiro exercício para garantir que todos esses pacientes fossem atendidos. Então, ou, desde o início, nós vemos falando. Olha, estamos fazendo a nossa parte, estamos organizando, mas a população precisa fazer a parte dela. Avisamos para evitar as aglomerações de final de ano. Hoje, estamos aqui, dia 26, sofrendo consequências dessas aglomerações. Vamos olhar para Manaus. Dia 26 de dezembro, houve uma tentativa de restrição e a população foi às ruas, aglomerou contra essa tentativa. Menos de 21 dias depois, nós tínhamos o Ministério da Saúde fornecendo aviões para transferir pacientes de um sistema de saúde totalmente colapsado. Então, ou a população assume a responsabilidade que não pode aglomerar, ou essas medidas restritivas vão ter que ser ampliadas. Nós não podemos deixar de fornecer oxigênio a quem precisa. Nós não podemos deixar de salvar vidas. Essa foi a orientação, então, que o COE passou? Porque a gente sabe que o governador Wellington Dias, quando toma decisões em relação principalmente a restrições, primeiro ele escuta o COE. Sim, exatamente. E essa é a observação e a preocupação. É. Na verdade, diferente do ano passado, que cada região brasileira, ela tinha um... teve um ápice, um pico de casos em tempos diferentes. Agora, as notificações, elas estão muito próximas umas das outras. Então, todas as regiões, elas estão crescendo em conjunto. Ah, mas se eu olhar o noticiário do Jornal Nacional, está amarelinho, está estável. Mas semana passada a gente teve um aumento de 30% a 40% por dia na média móvel. Está estável comparado com os valores anteriores. Nossos hospitais, não importa quantos leitos de UTI a gente amplia a rede, a gente não vai ter rotatividade nem viabilidade de tratar pessoas na mesma velocidade com que o vírus é capaz de contaminar. E não adianta todo esse esforço para trazer a vacina para a população, se a população aglomera e nós estamos aí diante de possibilidade de variantes que sejam até resistentes à vacina. Então, ou a população assume a responsabilidade, movimentos sociais, como o movimento Volta às Aulas, que fez um belíssimo trabalho com relação à escola, assume essa responsabilidade. Não basta você fazer o certo, denuncie quem faz o errado. Ou a gente faz isso, ou nós vamos viver cenas assombrosas no futuro. Doutor, a Nádia tem uma pergunta para o senhor lá no estúdio. Nádia? Nossa, doutor Noronha, eu queria muito que as pessoas tivessem noção do que o médico infectologista José Noronha diz nesse momento, que é do Comitê de Operações Emergenciais. O senhor falava dessas variantes e eu dizia agora há pouco que um estudo de pesquisadores lá do Amazonas já verificou que 85% dos novos casos do coronavírus lá em Manaus e no Amazonas de uma forma geral é por causa dessa nova variante mais agressiva na transmissibilidade, por isso esse caos no sistema de saúde no colapso de Amazonas. Nós temos essa variante já circulando, nós temos pacientes de Manaus internados aqui em Teresina, doutor Noronha. Qual a possibilidade dessa variante também estar circulando aqui? Já foi, então, ontem confirmada a presença dessa nova cepa em pacientes de São Paulo e o senhor falava de oxigênio também. Existe alguma possibilidade de faltar oxigênio nos hospitais públicos estaduais do Piauí? Nádia, então, assim, dois questionamentos diferentes. Com relação à nova variante, apelidada de variante P1, observou-se que de março a novembro não havia nenhum caso identificado dessa variante no estado do Amazonas. No mês de dezembro nós tivemos uma amostragem 45% mais ou menos das amostras. Em janeiro, esse valor que você acabou de falar. Então, só isso mostra que em dois meses ela tornou-se a variante mais predominante na região. E existe a possibilidade dessa variante estar no Brasil inteiro, assim como foi detectada no Japão de pessoas que passaram pelo estado do Amazonas. Tá certo? Então, ou a população se cuida, se protege, evita aglomeração agora, ou nada disso que a gente lutou vai ter efeito com relação ao oxigênio. A nossa rede de oxigênio, ela é ampla e nós não temos certas dificuldades geográficas com relação ao abastecimento. Mas caso a gente chegue em uma situação caótica, com aumento de internações clínicas e necessidade de cilindros de oxigênio, como eu acabei de dizer para vocês que as elevações estão acontecendo em todo o território nacional, existe sim a possibilidade de um desabastecimento nacional. Eu não estou falando do estado do Piauí, se a gente observar os dados que aconteceram no Amazonas. Ok, doutor, muito obrigada pelas informações. Doutor José Noronha, diretor do Hospital Natan Portelli, também membro do COE, Centro de Operações Emergenciais. É isso que a gente não quer, não é, Nádia? Chegar nessa situação caótica que o doutor José Noronha acabou de citar. E para isso, é claro que a população tem que contribuir. Obrigado.